Fala de fábrica dos óculos aqui no programa, voltou de férias, descansado, e generoso, né? Ele voltou a mil, mas começou com uma notícia ruim. Tem, tem notícia ruim, infelizmente. Não tem mais lentes em dobro, Roden Stalak. Acabou, infelizmente. Tudo acaba, né, cara? Ah, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou agora, mas... Vai ter que aproveitar a nova novidade. É, a nova novidade, Roden. A nova novidade está bom, né? Como nós somos muito bons no que a gente faz, e a gente tem um respaldo sempre das nossas empresas, o segundo par vai custar 10 reais. Esse segundo par, o cliente vai pagar com um valor de 10 reais, vai para uma instituição de caridade. Ai, que bacana. Ai, a gente vai juntando, são cinco meses dessa promoção. Então, a gente vai juntando, e em cinco meses a gente vai escolher uma instituição de caridade que merece, né? Que todos merecem, na verdade, né? Mas é o que a gente pode ajudar, né? É, mas é bom a gente sempre ver, não é? Isso. Para quem está doando. E, assim, ó, então, resumindo, somos professores, a gente gosta de resumir, né? Assim, ó, gente. Então, acabou. Lentes em dobro da Rodenstock, mais a fábrica dos óculos, junto com a Rodenstock, deu um jeitinho para você levar o segundo par. É só pagar 10 reais. Pagou 10 reais. Pagou 10 reais, vão para uma instituição de caridade. Bacana, não é? Certeza. Muito linda a atitude de vocês e o Gustavo. E é isso que diferencia, né? A fábrica dos óculos. E a gente veio mostrar também a nossa fabricação própria. Amor, a fábrica dos óculos tem fabricação própria, que é a Monzon. Monzon, onde todos os óculos têm um preço único. E são feitos de super qualidade. Então, tu vai falando e eu vou provando. O que é que tu acha? Olha aqui, ó, gente. Se não é a coisa mais linda. Eles são todos em acetato, não é? Todos em acetato. Ó, lente polarizada. Polarizada, isso. Já tem de tudo. Ó. É um mais lindo que o outro, né? É um lindo, ó. Olha aqui. Esse aqui eu vou provar a Tânia, que é a mãe do Gustavo, que me ensinou a gostar de óculos nude. Tânia, esse aqui eu tenho certeza que tu iria adorar. Que óculos lindos, né? O que é que temos mais? Vamos lá. Um leve bochadinho. Um outro aqui. Ó. Lindo. Sai, olha. Vocês acertaram, hein? Esse aqui eu não me lembro se eu já provei. Bom, mas vamos então pra outro. E aí os de grau, né? Vamos primeiro, ó. Olha aqui. O que é isso aqui? O laranja do verão, né? Do verão e do inverno. Porque o laranja continua no inverno. Esse verde aqui eu achei chiquérrimo, ó. Ele tem a armação dele, ela tem tipo um... É um glitter? Um glitter, né? Daí pra aquelas que gostam de um óculos um pouco mais discreto, né? Ó. Lindo também. E o detalhe, cara, né? Assim, que o acetato, ele é muito difícil de quebrar. A menos que a pessoa, né? Fasse contratores. Fasse contratores. Olhem esse aqui, gente. São armações muito duráveis. Não, e são muito lindas. Preço único. Qual é o preço delas? 357. 357. Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Por enquanto, gente, só chegou a linha feminina, mas tem linha masculina também. Tá chegando. Tá chegando. Ó, esse aqui também tá muito lindo. A gente nem sabe dizer qual é o mais bonito, assim, ó. Pelo preço, levamos a bandeja inteira. Isso aí. O que é que tu acha? E tem um pra combinar com cada roupa, né? Olha que lindo esse aqui. Esse vermelho é lindo. Não, e eu gostei dessa combinação dele, porque ele não é todo vermelho, né? Olha que chique. Tá linda. Não, é um mais lindo que o outro, hein? Esse é amadeirado aqui. Ó, esse aqui também. Ai, que chique isso aqui. Olha aqui. Lindo, né? Esse aqui nos deixa com cara de... Pra quem gosta de transparente, né, cara? É, ele tá lindo. Deixa eu ver algum outro. Esse aqui, esse estavado. Esse aqui. Ah, esse aqui eu provei antes também, eu adorei. Ó. Ele não é bem redondo. Ele não sei se está vadinho. É. Ele tá... Demais. Demais. Quem escolheu foi meu irmão, Matheus? Matheus, super bom gosto. Bom gosto, né? Ó. Olha aqui. Show, né? Um leve gatinho. Redondo, leve gatinho. Não, até porque os guris sabem exatamente aquilo que o cliente procura. Porque estão lá o dia inteiro, não é? O dia inteiro, né? A gente sabe os pedidos, né? Então a gente vai... Vocês já sabem exatamente o que o cliente quer, não é? Isso. Isso aqui é grande muito rápido. E aqui, ó, gente, com a mãozom, vocês encontram qualidade, um custo-benefício maravilhoso, porque o preço é maravilhoso, como a gente falou, é um preço único. E também rapidez na hora da entrega do óculos de grau, né? Porque vocês têm laboratório próprio, fábrica dos óculos domiciliar também, para quem não puder ir. Vamos lá e saiam com essa sacolinha linda, cheia. Sempre uma surpresa. Muito a pena, porque a condição também é super boa, né? Promoção ainda continua do final de semana? Tem, tem promoçãozinha. O Gramado e Canela, né? Tá cheia. Tá cheia? Tá cheia. Louca para sortear. Agora em março, vamos trazer. Vamos sortear. Isso aí. Gente, a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant, mas se você não puder ir até lá, ó, liga para a fábrica dos óculos domiciliar, que a fábrica dos óculos vai até você. E não esqueça, ó, aproveite isso aqui, porque sai correndo e aproveitem a promoção para levar a segunda lente antes que acabe. Por 10 reais. Por 10 reais e de quebra já sai ajudando.